O carnaval de Picasso teve uma grande enchente logo nas primeiras horas, já estava muito cheio de pessoas, acredito que estavam lá até mamães com bebês mesmo, queriam curtir, meu. Mentira. Sério, sério, a droga fraca, meu. E depois são esses bebês que quando crescem, quando crescem, assim, quando tornam-se adultos, assim, quando chega, 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 faz responsabilidade. Quando colocam a dorme, não é, quando colocam o alarme para acordar, não ouvem o alarme, porque os típanos de Picasso já curtiram muito na infância com as mães. Então não ouvem, não ouvem quando o alarme toca, o resultado quando crescem já fica difícil, não é? Exatamente. Então, vamos lá. Sim, tivemos lá alguns DJs internacionais, sul-africanos. Muita gente estava a falar, os DJs não vão aparecer porque os artistas na África do Sul estão de luto, perderam um rapper de renome. Mas, graças a Deus, né, os artistas compareceram e o People esteve lá a partir das 10 horas, 9 horas, já estava lá uma grande enchente mesmo, todo mundo queria entrar. Mas, mais ou menos isso, também tiveram alguns artistas nacionais, estou a falar de El Puto, Bander esteve lá, sabias que a agenda do Bander esteve lá, a agenda do Bander esteve muito complicado. Ele teve show, Cassano Garcia, e teve quatro shows, na verdade, eu não sei como é que o Bander consegue gerir quatro eventos. Já é a altura dele, 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 de comprar um helicóptero. Exatamente, exatamente. É a altura dele investir no helicóptero, no helicóptero. Ele já está no helicóptero, mas tem que ter um helicóptero. É a altura de investir no helicóptero. Bander é conhecido por exagerar sempre, está sempre dizendo, então exagera dessa vez, acaba com o Moçambique, corta lá as bocas dos moçambicanos, é? Bander artista, é a hora, assim, de comprar um helicóptero. Exatamente. Sabemos que gostas de exageres, então começa a exagerar. Quatro shows no mesmo dia, seja precisado de um helicóptero, seja precisado. Exatamente. Ressano, Andon de Mocuanini... Mas ele conseguiu gerir isso tudo. Eu acredito que eles estevem todos os shows, não é? Não podia deixar o cachê também, não é? Exatamente. Exatamente. Mas esse evento foi marcado também por uns eventos, muitos participantes perderam o telemóvel, temos até agora informação de que três carros foram roubados, então essa é a parte negativa do evento, não é? Eu acho que para o próximo evento o Picasso devia investir na segurança, mas segurança externa, não só dentro do evento. Mas Matola já tem essa fama de que se rouba muitos caros, isso não é só agora com o evento do Picasso, sempre se fala disso, Matola é um sítio onde sempre reclamam de roubos, de viaturas. Exatamente, então aconselho, quem quiser curtir os próximos carnavais ou um evento, pode deixar o carro em casa, pegar um táxi ou um tchopela, sai mais barato e você não perde nenhum farol. Sem contar que é seguro, vais lá, consomes álcool, então é mesmo bom ir de tchopela, de táxi, até influência da Nubia, perdeu o pulmário, a mãe das guloseimas, a feijoada com as guloseimas, a última chusina. Wilma perdeu a bolsa e ela estava no VIP, como é que eu estou no VIP, ainda vendo a rampar a bolsa? Mas Wilma também, como é que você curte longe da tua bolsa? Tem que se controlar, Wilma. E acho que as guloseimas, guloseimas ali começaram a pesar, elas tomaram já os copos com guloseimas, já que as cenas dela, tem guloseimas. Então, tem um apelo aí nas redes sociais, a Wilma está a pedir, devolva os documentos da miúda, não é fácil tratar documentos aqui em Moçambique, tem um procedimento, leva muitos dias, podem dizer dia 15, depois dia 15. Mas parece que perdeu a chave da viatura também. Exatamente, mas como também, Wilma, tem que ter cuidado, saber curtir, curtir com a bolsa. Mas eu acho que quanto a chave, com certeza ela deve ter uma de reserva, não é? Exatamente, chave sempre. Se o carro for normal, deve ter uma de reserva. Exatamente. Eu nem sei como é que ela conseguiu voltar, já que perdeu a chave do carro. E o problema também desses nossos influencers, dessas nossas figuras públicas, só nos informam um incidente.